Vocês já devem estar cansados de ver eu reclamando dessa câmera que ela está parando de filmar sozinha Eu já não sei mais o que eu faço, enfim Estou começando um vídeo novo aqui de madrugada Não sei porque eu quis pegar a câmera com vocês aqui e contar pra vocês Porque como eu estou bem sozinho aqui de madrugada Vocês fazem companhia pra mim, né? Quando eu ligo a câmera parece que eu estou acompanhado, sabe? Parece que eu estou, sei lá, com os meus amigos, com vocês Eu tenho vocês como meus amigos Desde que eu estava falando e a câmera parou de filmar Eu mexi na configuração dela aqui, vamos ver se ela para, enfim Como eu ia dizendo, eu gosto de ligar a câmera Eu me sinto com os meus amigos, entendeu? Eu me sinto com vocês aqui Então eu liguei a câmera pra começar um vídeo novo Pra falar com vocês Vocês são a minha família, vocês são os meus amigos, entendeu? Então é isso, pessoal Vou cair na edição aqui Em breve esse vídeo que eu estou editando, vai lá pro canal Lua no Vídeo TV E é isso, antes que a câmera pare de gravar de novo Eu vou desligar com vocês e volto amanhã Meu Deus do céu Olha isso Espero que o remédio que eu botei ali no escritório agora Faça efeito Até eu acabar de ver com esse vídeo aqui Porque está brabo Vamos ver se já dá pra entrar aqui Mosquitos, vocês ainda estão aí Ainda está com o cheirinho do remédio Mas, vem filho Bom que esse remédio não prejudica a cachorra, né? Só mosquito Somente os insetos Tá ligado aquele comercial do SBP Mata os insetos Somente os insetos Que bom que é só os insetos Então vou voltar aqui na edição, galera Estou sem sono, mano Vamos me medo amanhã Oi, gente Estamos no Caxia Shopping Você me encaminhou o contrato? Sim Ah, tá Eu comecei o vídeo Eu comecei esse episódio aqui ontem de madrugada Sério? Nunca comecei um vídeo de madrugada Eu comecei ontem de madrugada Aí mostrei os mosquitos pras pessoas Gostaram do meu brinde, gente? Gente, agora já posso falar O Instagram O meu Instagram Das bijus que eu uso Que é o meu Instagram com a Tati E a gente já tá postando lá Os bijuterias A venda Por e-mail Só online Gostou de mais biju? Vai lá no meu Instagram Amo Arroba Amo Biju Tá aí na tela Então a pessoa vai Quer uma biju Vai no direct Direct ou o e-mail Aí a pessoa deposita e tu envia Exatamente Ó meu brinco que lindo Então já sabe, né gente? Ó, os bijus já estão na ativa já É só falar no direct Nesse Instagram aqui Esse Instagram aqui É a Paola que vai te responder Nesse Instagram aqui Exato Paola, eu gostei da bijuteria tal, tal, tal Eu quero essa Eu quero essa Eu quero essa Olha Aí, ó Foco, ó Isso aí Aí, ó Tô vendo Amo Biju Vou botar na tela, amor Olha que lindo, gente Vários Finquinhos Então, você vai nesse Instagram aí Que a gente mostrou agora E se você gostar de alguma biju Aí você puxa o direct lá Oi, Paola Segue lá, hein É, tem que seguir Seguir E fala pra sua mãe Pra suas amigas Pra suas amigas aí Que usam biju Seguirem e comprarem As bijus da Paola Certo? Então você só ir nesse Instagram aí Fala lá com a Paola Paola, eu quero essa Essa e essa Pum Aí ela vai separar o seu pedido Você deposita o valor Das peças E ela te envia Né? Então tá certo aí Então já sabe Recomende para a mãe Para as primas de vocês Para suas amigas da escola Tá vendo o dia das mães aí É, tá vendo o dia das mães aí Dei, comprou lá com a sacola Cheia de biju Pra sua mãe Pra dar a força aí Gente, ó Tem cada brinco lindo Cada cordão lindo Cada pulseira linda Top Então é isso Recado dado Bom Toma Gente, ó Hoje é sexta-feira Nada muda isso Nada muda isso Tô filmando aqui com o meu celular Que eu tô quase desistindo De usar a minha câmera Porque Cês viram aí no começo do vídeo, né? A cena anterior aí Eu reclamando boladão Que a parada não para de Ai, mano Tem que comprar outra câmera Tô até vendo Porque eu não gosto de puxar celular Em shopping pra filmar O celular é muito grande A câmera tu pega aqui Tu encaixa e tu filma O celular é mó trambolhão Na rua é ruim também Ficar puxando celular na rua Ainda mais celular, cara Eu acho que a gente tem que mandar Para a assistência técnica De novo De novo Então se alguém na Sony aí Trabalha aí, ó Fala com a gente Então Aí tamo aqui Vamos comer uma pizza aqui no shopping Ai, tô com fome Também Tô com morrendo no fome Tô com muita fome Gente, hoje eu não comia comida Hoje eu só comia merda Porque Porque Hoje Meu almoço hoje foi Burger King O lugar não tinha lugar pra eu Esquentar minha comida hoje Sabe que morreu Burger King hoje Vai adiantar pizza? Cacilda, Bec Porque não tinha lugar pra esquentar minha comida hoje Então eu tive que comer na rua Longe E no aeroporto Tudo é muito caro Você tava no aeroporto Comer Burger King E não comia McDonald's? Não tem Não tem Nos Santos Dumont Não tem sim Deve ter em outra próxima Eu andei São Santos Dumont inteiro trabalhando Eu já fui nos Santos Dumont Tem sim Tem lá longe Tem na esteira Não Tá fazendo confusão com o Galeão Não, o Galeão eu sei Que que é o Galeão Não tem Burger King lá Enfim História triste da Lola Então, gente Eu nem gosto de Burger King Eu gosto de Nononuts Nononuts Caraca, lembra disso? Nononuts Muito antigo, né? Caraca Muito Muito antigo Então, olha só Aí vocês viram aí A gente pediu uma pizza aqui no Mr. Pizza Que é muito gostoso Isso é louco Tô babando aqui já de fome Editei vídeo o dia inteiro Aquele vídeo que eu mostrei pra vocês No vídeo passado Que eu tava vestido de mulher Que eu tava vestido de mãe Então, editei ele E essa semana aí já sai Não sei A gente vai Vou ver o dia Se pau bota domingo Não sei que dia eu vou botar o vídeo É um vídeo especial Dia das mães Então eu vou botar Alguns diazinhos Antes do dia das mães Enfim E viemos aqui no shopping hoje, cara Uma pizza Resolveu um bagulho aqui na Vivo Que eu fiz um novo plano Família A Baúla entrou nesse plano comigo Aí a gente veio aqui Passar o plano dela Pro meu plano família Que a gente vai ficar junto, né? No mesmo plano Que foi o plano que eu fiz Pra pegar o Galaxy S7 Enfim Vamos papar a pizza Tamo com fome E o bagulho é louco O menino tá até tremendo, mano É de fome Sim, nós botamos ketchup na pizza Não venham reclamar conosco Eu sei que em São Paulo não se bota Mas aqui no Rio a gente bota São Paulo é uma pizza bizarra Uma pizza boa lá, cara Não, né? Não tem queijo Você esqueceu? Tem sim Só que você tem que pedir pra pôr Uma pizza tem que ter queijo Mas é o costume diferente deles, ó Eu não gostei Vamos comer Não vou comer na frente de vocês Pra vocês não ficarem com fome, tá bom? Alô Todos nossos sonhos serão verdade E o futuro já começou Hoje a festa é sua Hoje a festa é nossa E de quem quiser Que foi, galera? Era ele Ai, galerinha Hoje é sabadão E hoje é da fiquita Hoje tem a Alô Resenha Na casa da Manu Ai, tipo Uma festinha que a Manu vai fazer Lá na casa dela Chamou alguns amigos Da escola dela E tudo mais Vai ser bem legal Daí a gente vai pra lá Daqui a pouco São quatro e pouca Começa seis e pouca lá Daí eu que vou botar a música Lá pra galera Pros pimpolhos lá Dançarem E tudo mais As crianças dançarem Vai ser legal Gente Hoje foi a social da Manu E o elevador está ruim Então Então estamos descendo Oito andares de escada Tá ruim, tá ruim, gente Tá bravo Oito andares de escada Bom que a gente faz um exercício, né? Exatamente Ai, meu Deus Eu ainda estou carregando peso Nossa Senhora Ai, tô cansado Meu Deus Ai, meu braço Ai, peraí Deixa eu pausar Gente Descemos oito andares de escada Que o elevador da casa Que o elevador da casa Manu Estava ruim Da casa Manu não Do prédio Nossa Que cansaço Estão pedindo um Uber aqui agora Pra ir embora Eu Salim Nat Paola Que cansaço Sem dinheiro Não Nada Nenhum dinheiro Nenhum dinheiro Esperando pra ir embora Vamos Mengão do meu coração Flamengo vai ser campeão Hoje o Flamengo vai ser campeão Bora time Bora time Bora Vai mais um pra fechar o caixão Vai Campeão Colou só uma esperança final ali Que colou Mencão do meu coração Nossa mãe Que sofrido Não, não é batimento São GPS Malandro tá até que você te ama Você é só uma faixa A maioria dos jogadores A maioria dos jogadores Não tira a função Alguém entendeu? A gente tem que assistir o filme do Jair Espera te assistir Vamos ver o que está Tô filmando Não, aqui não dá pra filmar certas coisas Por que não? É porque eles estão falando Um coitinho que eu faço Que não pode Tipo, a gente Olha, eu vou dirigir Olha Filma, filma meu banquinho Vou chegar em casa E vou pra lá na foto Curtiram? Amor bijux Segue lá Galera Chegamos em casa Oh meu Deus do céu Coisa boa Chegamos em casa Hoje a gente estava Hoje a gente estava na casa Da amiga nossa Aquele casal de amigos nossos Que veio aqui outro dia Que a gente ficou cantando Karaokê Sofrência A Paula ficou cantando Então a gente estava na casa deles A gente foi lá fazer um Eles chamaram a gente pra ir lá A gente foi lá Ficou batendo papo e tal Trocando ideia Aí eu vi o jogo do Flamengo lá E o Flamengo foi Campeão Não é nenhum Mengão foi campeão E dale 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 Ele quer sair Não vai sair Ele quer sair Ele quer sair Ele tomou banho hoje gente Ai meu Deus Ai Mengão campeão Tomando fanta uva Nossa Fanta uva Quem mais gosta de fanta uva Fanta uva é bom demais Doido Desculpa Ai amor Que amor Gente Qual a lâmpada Que lâmpada Lâmpada extra Tipo Lâmpada Lâmpada Florescente Branca Sei lá Aí pessoal A gente foi lá Ontem na Manu Eu não filmei muita coisa Porque O meu celular que Ficou tocando música Ah Conta a novidade Hã Conta a novidade Meu celular Deu um trincado No cantinho Até o meio E eu encoxei Um pouquinho de fita Banana Pra você colar Na sua placa Sei lá Que placa O vida de casal Do casamento Ah tá Vou colar Meu celular Deu um trincadinho Sou lá novo Duas semanas de uso Eu desisto Meu povo Foi dois palmos Da mesa Que ele caiu Mas depois eu filmo Pra vocês Quase não dá pra ver Tá bem fininho Mas Fazer o que né Enfim Aí ontem a gente Não filmou muito Porque meu celular Que ficou Tocando música Entendeu Pô caraca A gente foi no shopping Na sexta-feira E não comprou Uma lâmpada É mesmo né A gente esqueceu Para Kiko De rosnar Aí ontem a gente Não fez muita coisa Só fomos lá Pra socialzinha Lá na Manu Na festinha Hoje a gente saiu Um pouquinho domingo também Vi o Flamengo Ser campeão Chegando em casa agora São nove e pouca Da noite São nove e pouca Tô viajando São dez horas Oi? Te segurar É Quer que eu suba não? Tá Falou trocando lâmpada Eu que devia fazer isso né Então você não quis Nossa Vamos trocar mais gente Preta Queimada Aê Paola sabe trocar Uma lâmpada Vai Você diga Vamos só Vamos ver se você Deu a luz Deu a luz não Ou você não botou direito Ou essa lâmpada Tá queimada Então deixa Sei lá Amanhã eu boto Tem que comprar Então amanhã A gente compra Eu boto De tarde Sei lá Joga fora Essas luzes Essa lâmpada Deira do que? Que você pegou Tá bom Então Então é isso pessoal A gente vai Ver se vê um filminho Agora Sei lá Porque a gente sempre vê filmes O Guerra Mundial Z Vai passar hoje Garra não A gente vai ver esse filme Guerra Mundial Z De novo? A gente fica zoando Porque é o único filme Que a gente vê O único filme Que a gente vê sempre E não me joa Gente lá na Lê Na casa da Lê Onde a gente tava Mano O Hugo me deu Me deu não Botou na mesa Um prato de queijo Cortadinho lá E o queijo Era um pouquinho apimentado Nossa eu amo Cara eu comi um potão De queijo Que agora eu tô Com a barriga com Só tem queijo Na minha barriga Mas foi bem legal Foi divertido A gente ficou trocando Uma ideia Batendo papo É bom ver os amigos Um dia eles vêm aqui Outro dia a gente vai lá Um dia eles vêm aqui Outro dia a gente vai lá E sábado que vem A gente vai lá de novo Já é sábado que vem Né amor? Ah dia 13 Então é isso gente Videozinho aí Para vocês Certo? E aguardem mais vídeos Dessa semana Que vão ter mais vídeos Dessa semana Não esqueçam Não esqueçam de que? De que? Se andarem no meu índice Vem cá Vem cá Vem cá reforçar 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 Não, senta aqui Não, não quero sentar não Senta aqui Não, não Tom, você reclama Que no final Não esqueçam De ir na minha loja De biju Então branco O que eu ia falar? Na minha loja de biju Ó tipo biju assim Bem bacana Esse brinco não está à venda Antes que vocês digam Esse aqui é meu Tá? Peça exclusiva minha Mas gente vai lá Amo biju Vou deixar aqui embaixo Vou deixar aqui embaixo Vai nesse Instagram aí gente O link E recomenda também Para os amigos Isso aí As vendas é online O que você gostar Tá lá o e-mail Você manda o e-mail A gente manda o CEP E a gente calcula o frete E a gente manda para o Brasil todo Gente, eu estou borrada Então é isso Espero que vocês tenham gostado De mais um videozinho Estou meio amarrando A minha trança Aí gente Então é isso pessoal Ó Clica aqui ó Tá aparecendo o último vídeo Aqui do canal Se você não assistiu Nenhum desses dois vídeos Que estão aparecendo aqui É só você clicar Que você vai direto Se você não conheceu o canal Se inscreve E tamo junto Beijos no coração E até o próximo vídeo Que isso Oi